Fala galera, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de canal do Tutsmito Lucas, é canal Lucas Games, então sejam bem-vindos e também no link da descrição do canal chamado Tutsmito Lucas, quarta-feira novo vídeo no canal do Tutsmito Lucas, fica ligado quarta-feira em breve quarta-feira essa semana quarta-feira canal Tutsmito Lucas, novo vídeo do Tutsmito Lucas, Tutsmito Lucas, primeiro link da descrição, primeiro link da descrição e também o segundo link da descrição discorde para vocês galera, ok? Então deixa o like e se inscreve-se, então é isso galera, bora pro vídeo de bridge, ha, bora. Bora de novo Muito obrigado por um impulso mano, adeus, dois e zero, acho que esse vídeo é fácil mano, esse vídeo é fácil, eu acho, eu acho, ok? Comi minha mãe Comi minha mãe Comi minha mãe dourada É, adeus, tchau, mano 3 a 0 Um combate aqui Mano, vai ser fácil isso Tadinho do cara, mano Vai ser fácil isso, tadinho Meu cara, eu comi o cara, mano Mano, mano, isso é bem dificult Mano, 2 virtual Bate Eu matei 2 e fiz 4 pontos Eu posso fazer o 5º ponto com agora Mano, vitória Vitória Facinha Bora pra outra E aí Bua Bora Boa, vai Boa Boa Vitória, mano Tadinho do cara Vitória, mano Vitória Segunda vitória Bora pra what Bora pra próxima E aí Boa 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 Bora Bora Não, não, bora Vagabundo Filho Vem, vem, vem P.V. Vem, P.V.P, vem, P.V.P, então, vagabundo Aí, tá difícil agora Adeus, mano Bocó Vim Ah, é, vem aqui, vem aqui, Bocó Vem aqui Vem aqui, seu bocadinho Vem, vem Vem, vem, P.V.P, vem Vem, P.V.P, vem Vem, P.V.P, vem Vem, vem 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 Vem, Bocó Tu é ruim Seu noob Vem, vem, vem Vem, vem, P.V.P, vem, P.V.P, vem, P.V.P, deixa o meu bocadinho Vem 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 Ah, é, vem Ah, é, vem 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 noob vim noob vim pvp pvp noob a mano eu tô chamando ele faz só para vim pvp para mim faz ponto 2 com uma pvp noob a ele tá com medinho por isso ele perdeu não aprendeu minhas técnicas raiz 7 e aí o ó O que é que ele faz? mano vai ser visto ali fácil mano, o cara não quer falar nada, mano mano o cara não quer falar nada, mano, que isso o cara, é um nube, pô, que isso galera deixa o like que eu já disse, mano, mano, tá de joelha comigo né, o cara não vai a mano, bota o bloco por cima de mim, preciso disso aqui né, mano, corta a vitória, vou matar ele, mano, vou matar ele, mano, aqui, deixa eu bater mais aqui ó, entendeu, ó ah mano, adeus, tchau, vitória, então, mano, corta isso aí ó, ai, 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 vídeo clima do link da descrição, então é esse galera, vídeo clima por aqui, fui tchau, gostaram de The Bleed? Bota aí nos comentários, então é isso, falou, tchau, fui! E aí